Agora sim a reportagem, a gente vai começar a debater racismo agora aqui. Desde o final do jogo do Brasil contra a Bélgica, muita gente foi para as redes sociais criticar o Fernandinho, atleta aqui de Londrina. Enche a tela, Marcião. O meio campista da seleção que é daqui, está sofrendo ataques extremamente preconceituosos. Põe aqui alguns trechos desses ataques aí. Olha aqui, ele fez essa postagem e as pessoas começaram a comentar nessa postagem. E aí, gente, o que se viu? Foi um festival de preconceito. Isso é culpa do macaco do Fernandinho. Ô seu macaco preto imundo, vai aprender a jogar bola. Como é que as pessoas têm coragem de pensar isso? Já penso nisso. Pensar esse tipo de coisa. E ainda botar isso numa rede social. Só sabe comer banana, né? Aposenta logo o resto de aborto. Não quero ver você no Brasil, macaco. Seu negro lixo. São pessoas que foram lá e comentaram isso. Aliás, são monstros, né? Eu quero que você mande a sua opinião para mim. O que é que você pensa do racismo? O que é que você pensa desses ataques sofridos pelo Fernandinho? Que tipo de pena merece esse tipo de gente? 9921-0893. A gente vai acompanhar agora o depoimento da família do Fernandinho. Nós fomos até lá ouvir a família hoje. E na sequência, eu vou conversar com um advogado especialista em crimes digitais. Quem comete esse crime na internet? Tem a mesma punição do que quem pratica racismo no dia a dia? Sim, tete a tete. E mais, uma representante do conselho que prega justamente a igualdade. Todos são iguais. A gente vai debater racismo aqui. Eu quero a tua opinião e a gente acompanha a reportagem agora. Nas redes sociais ficaram milhares de mensagens positivas e de apoio ao jogador londrinense. Mas logo após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo, Fernandinho foi alvo de muitos comentários racistas, carregados de insultos e ofensas. Milhares de usuários da internet destilaram o ódio contra o jogador, como se ele fosse o único culpado pela derrota da seleção. Para nós que somos familiar, o Fernando foi uma fatalidade, não foi uma coisa que ele queria, né? Porque, e além disso, a seleção não estava jogando só com o Fernandinho. Tinha vários jogadores lá, por que que não saiu o gol? Por que que não saiu? Tinha que ser a fatalidade. Mas a gente está mais triste ainda com as pessoas que não entendem de futebol e que não faz parte da trajetória dele. Um erro, que é um erro, é humano, né? No futebol isso acontece todo dia. Todo dia acontece, de uma pessoa marcar um gol contra, ou até entrar numa situação que às vezes não está muito bem, né? Só, mas não assim, recebido do jeito que ele foi recebido aqui pelas pessoas, né? Atitudes que deixaram a família e os amigos tristes e indignados. Para a tia, que ajudou a criar Fernandinho, isso não pode ficar sem punição. Não dá para deixar barato porque é crime, mas a gente tem como se defender sim, sabe? Porque é uma coisa que mexeu com todo mundo, mas não com o profissional que ele é. Agora, mexer com a cor, com a raça, isso é crime. Crime e a gente tem como se defender disso. E revolta, dá revolta nisso. O racista é uma pessoa que psicologicamente é doente também. É invejoso, então ele descarrega anonimamente, muitas vezes fazem o perfil falso, né? Para poder escrever essas bárbaras que a gente vê. A família ainda não conversou com o Fernandinho, mas já avisou que o jogador deve passar uns dias de férias aqui em Londrina e que ele vai ser recebido com muito orgulho e de braços abertos. O meu filho mesmo, continuar do mesmo tamanho, não vai mudar nada. Eu vou receber ele do mesmo jeito, para mim não vai mudar nada. Ele não vai deixar de ser o jogador que ele é e a gente está aqui para abraçar ele sim, sabe? E que a seleção já perdeu várias vezes, é lógico que a gente queria o Hexa, mas quem sabe na próxima a gente vai continuar torcendo para a seleção brasileira assim. Alguns pontos que eu quero colocar. Primeiro, não acho que a culpa da derrota foi do Fernandinho, mas a gente tinha uma equipe inteira. E segundo, ainda que fosse, nada justifica esse tipo de coisa. Nada justifica esse tipo de agressão. E é aquela história, né? A pessoa se sente forte em uma rede social, porque ela se esconde atrás de um perfil. Gente que é covarde e que não teria coragem de falar isso, tete a tete, fala isso na internet. E a gente vai negar que o Brasil é um país racista? Eu sei que é uma ferida difícil de tocar, mas é!